Olá pessoal, aqui mais o Franço mais uma vez. Na aula passada a gente terminou falando sobre as tendências pedagógicas, explicando um pouquinho da divisão delas em liberal e progressista. Na aula de hoje a gente vai mais direto à subdivisão dessa pedagogia, a subdivisão dessa pedagogia, dessa tendência liberal aqui, que como eu falei na aula passada, se divide em tradicional, renovada e tecnicismo. Hoje a gente vai falar mais precisamente da escola tradicional, que com certeza é uma das mais conhecidas aqui. Então teoricamente a pedagogia tradicional, como eu disse no vídeo anterior, é uma pedagogia, é um tipo de ensino muito antigo, foi observado esse tipo de ensino em muitos povos, em muitas nações, por um período extenso de tempo. Então é um modelo, repetindo, um modelo muito antigo. Primeiramente a gente vai pensar qual seria o objetivo da educação tradicional. Como eu falei, é uma característica da tendência liberal, é essa questão de equalização social, você pensa-se muito em equalizar a sociedade, tornar a sociedade iguais. Então teoricamente em relação à escola, a gente vê que os alunos vão entrar na escola com condições diferentes. Eles têm condições diferentes. E aqui entra um ponto bastante interessante que é o seguinte, se você pensar a questão da diretividade, não diretivo, diretivo, ou deixar o aluno aprender sozinho, o professor ensinando, o que se deve fazer, você observa que até o segundo disse, Saviani, ele disse que os alunos têm capital cultural diferente. Tipo assim, tem aluno que vem de uma região mais pobre, ou que geograficamente, sociologicamente, ou qualquer outro mente que tenha, ele não tem acesso àquele capital cultural, diferente de um filho de uma família que tenha condições de fazê-lo. Então teoricamente, uma disputa de dois a dois, mano a mano, teoricamente, esse aluno desprovido de tudo isso aí, ele pode não ter condições de competir. Então basicamente é uma crítica que se faz à não diretividade nesse sentido. Bem, então os alunos entram de uma mesma, de forma diferente, eles são pessoas diferentes, de contexto social diferente, que na visão de pedagogias mais modernas, eles vão aprender de forma diferente, mas nesse contexto eles vêm de condições sociais diferentes, e tudo mais, de classes diferentes, mas aqui quando eles saem da escola, eles têm que sair iguais, porque a função desse sistema liberal é equalizar a sociedade, deixar a sociedade, cada um se encaixando ali no seu quadrado na sociedade, cada um se dando bem ali. Os que não conseguem, aí é outra história, né? Aí vai partir para repetição, repetência, né? Melhor dizendo, e outros fatores, exclusão social e tudo mais. Mas esse é o ponto principal aqui. Então o objetivo é equalização social, porque os alunos entram de forma diferente, né? O contexto que eu expliquei, eles saem teoricamente iguais. Aqui, pegando um professor Newton, né? Newton Duarte, e outros também aí, que comentam sobre isso. Até o próprio Sabiane fala isso também, que a pedagogia tradicional pode ser dividida aqui em duas vertentes, uma ligada mais à religião, uma religiosa, né? Porque aqui é ligada ao catolicismo. Essa religiosa também, essa pedagogia tradicional mais religiosa, ela também está ligada não somente a católica, mas também a protestantes e esse segmento aí, através de Comênios, né? Comênios era um pastor que criou aquela, desenvolveu a didática magna, que se tornou o pai da didática, pelo menos na modernidade aí, né? Ele é muito badalado com o Comênios, e ele teve ideias fantásticas para o seu tempo. Então, teoricamente, a pedagogia tradicional se divide em religiosa e uma laica. Essa religiosa ligada ao catolicismo, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem a ideia dos jesuítas, né? Chegaram aqui em 1549, né? Aí, depois, a Companhia de Jesus, esse movimento todo aí, de certa forma, contra a Reforma. A outra divisão dela aqui é a divisão laica, né? Ou seja, tinha uma religiosa e tinha uma mais ligada aos interesses iluministas, né? Essa pedagogia, a ciência, essa tendência, ela chega até no Brasil aqui, junto com o Marquês de Pombal, né? O Marquês de Pombal, depois de expulsar o jesuíto, ele permite a implantação desse método, pelo menos tenta fazer isso, de uma pedagogia mais ligada aos interesses da ciência mesmo, né? Ligada aos conteúdos socialmente, culturalmente construídos, adquiridos e tudo mais. Aquela pedagogia que você volta mais para o conteúdo, o conteúdo clássico, né? Dos gregos, os romanos e toda essa bagagem aí cultural. Então, repetindo aqui, divisão, se divide em duas, pelo menos, no mínimo, né? Uma religiosa e outra laica. Então, quando se falar de pedagogia tradicional, você não pode associar tudo aos jesuítas ou qualquer outro movimento, não, porque ela tem essa divisão aqui também. Ela é classificada como conteudista, né? Conteudista que... O tipo de formação dela, ela é a formação intelectual, né? Porque é uma teoria filosófica que explica isso aqui, que você vai ter que resgatar o indivíduo que está desgarrado ali da sociedade através da mente, né? De conteúdos, deixando que ele tenha condições de competir, de alcançar o seu lugar no espaço. Aqui também a moralidade também, de como se encaixar na sociedade, né? Tem todo um padrão, tem toda a moralidade que você tem para se encaixar naquele grupo ali. A questão dos conteúdos, que eu já falei, os conteúdos trabalhados, os conteúdos clássicos, né? Os conteúdos gregos, romanos, tal, tal. Você percebe que Aristóteles passou muito tempo sem poder ser lido aí. Acho que na Idade Média, se não estou enganado, passou muito tempo, uns 800 anos aí. Era proibido ler esses... Pelo menos a maioria lê esses filósofos aí. Porque não eram bem vistos. Conteudista, nesse sentido, o conteúdo é desligado da realidade, não se trabalha muito a realidade do aluno, né? Porque aqui também cai na mesma ideia filosófica de que a escola é uma e a sociedade é outra. Então, elas são desligadas. A escola trabalha para a sociedade, mas uma coisa é uma coisa, a outra coisa já é outra coisa. Dentro disso aqui, você tem a questão dos personagens principais, que é o personagem, aquele... A personagem que aparece aqui, principal nesse processo, seria o professor, né? Conteúdo de professor. O professor é... Geralmente, o método dele é autoritário, né? Sempre se fala disso aí. Quem não teve educação assim, quem não tem ainda, essa educação ainda vigora no Brasil. e muito, em muitas escolas, né? Se o pesquisador tem mostrado isso aí, né? Então, teoricamente, qual o contexto dessa pedagogia tradicional? O contexto da Revolução Francesa, né? Que finaliza aí, pelo menos, a data marcada, né? 1789 da Revolução Francesa, nessa época aí. Então, esse é o contexto de toda essa... essa Revolução Francesa aí. é o desenvolvimento aí da... da camada que a gente pode chamar de burguesia, né? A burguesia está agora, tecnicamente, tomando poder. Então, está dentro desse contexto aqui da educação tradicional também. Século XVIII, século... E daí vai. O método de ensino, é o expositivo, né? Aquela aula expositiva. Quem nunca teve aula, é isso que eu estou fazendo aqui, praticamente, só que... um pouco mais elaborado, mas é daquela forma que... o professor somente fala, ele que é o dono do saber, ele que é o julgador, ele que é a própria ciência, nesse sentido. Ele tem um conhecimento, o aluno... O aluno ali, ele vai ter que adquirir aquele conhecimento. Mas por que isso? Por que se criou, nessa sociedade burguesa, um pensamento de que... A sociedade burguesa, na verdade, ela percebeu uma coisa que a sociedade havia percebido, mas ela institucionalizou, que é perceber que os conhecimentos, eles precisam ser transmitidos, né? Os conhecimentos culturalmente, construídos, eles precisam ser transmitidos para as novas gerações. Isso a pedagogia tradicional, o método tradicional liberal também, faz isso aí. Ele tanto ensina, ele tanto equaliza as pessoas que estão à margem da sociedade, quanto às novas gerações. Até uma vez, é... Emilo Ducai falou, em algum lugar, não lembro a referência agora, mas ele disse, a educação, a imposição das gerações antigas sobre as mais novas. Então, mostrando basicamente essa ideia aí. Certo? Então, método expositivo, onde o professor expõe. Depois vou gravar os vídeos falando sobre esses métodos, basicamente, os principais métodos de ensino. Vou estar gravando um vídeo falando sobre isso. O tipo de aprendizagem aqui, como é que ele aprende? Então, ele aprende através da repetição, a memorização, leitura em voz alta. Isso aqui vai ser um ponto que vai se contrastar com a pedagogia nova, que vai destacar mais a questão da leitura, da leitura silenciosa, do trabalho em grupo. Essa aprendizagem também é parte de objetos concretos. Se você pensa que hoje essa ideia de você tem que aprender do concreto para o abstrato, sei lá, é uma ideia nova, não é uma ideia bem antiga. que já estava aqui na pedagogia tradicional, é a utilização de objetos, do partido do concreto para o aluno aprender. O aluno aqui, ele é um aluno passivo, certo? Ele não participa tanto, não é que ele não participe nunca, mas ele não participa tanto, é reduzido, é resumido aí a sua participação. Por isso essa ideia. Então, em concurso, em termos de concurso, o termo mais usado aqui em relação ao aluno é isso aqui, o aluno passivo. Não é inativo, qualquer outra coisa, geralmente usa muito o termo o aluno como sendo passivo. E para concurso, não importa o que o outro autor falou, a contradição, o que importa é o que a literatura lhe está pedindo. Então, o que se trabalha muito é o aluno passivo, o professor autoritário, o conteúdo enciclopedista, e por aí vai, a autoridade centrada no professor, tudo isso aí. Pronto, é isso que o concurso, na maioria das vezes, vai pedir. E avaliação. Então, o sistema tradicional tem um modelo a ser seguido, e para isso ele faz avaliações periódicas. O aluno é passivo. E como é que você vai saber que o aluno aprendeu? Através de exames periódicos. Esses exames são feitos. É isso aí que o Luquez vai criticar, chamar as avaliações de hoje, que a gente ainda pratica esse tipo de exame, exame que veio aí de muito tempo, principalmente aí de comênios, os jesuítas, o rato estúdiorus, o método dos jesuítas. Então, são modelos de avaliação que poderiam se encaixar dentro dessa perspectiva aqui. Ok? Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário aí embaixo, deixe sua sugestão também, se você já conhece bem esses assuntos aqui, domina bem. Então, deixe seu comentário aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe o conteúdo aí, o vídeo que se ajuda muito no canal, dê um joinha, mostre que você assistiu o vídeo, que você está vivo aí. Ok? E até o próximo vídeo, vamos estar fazendo uma sequência de vídeos aí em todas as tendências pedagógicas, depois nos métodos pedagógicos, as filosofias ligadas mais à filosofia da educação, as tendências da filosofia da educação, esse tema aqui, tendência filosófica da educação, depois a gente vai falar um pouquinho dele. E vamos continuar nos vídeos sobre essas tendências aqui. E até a próxima aí. Valeu!